Senhoras e senhores acionistas, boa tarde a todos. Uma vez mais eu gostaria de agradecer aos senhores por sua confiança e apoio. Como puderam ver nos relatórios apresentados ao longo do dia de hoje, os resultados da MAFRA no ano passado foram muito positivos. A receita aumenta, os custos são reduzidos e melhoramos aqui o lucro. Além disso, garantimos a nossa posição nos principais mercados. Sem dúvida, 2016 foi um bom ano para a companhia. Fruto disto, foi aprovada uma remuneração generosa para os acionistas com um magnífico dividendo, que aumentou em 11,5% e com um payout de 57,6%. O mercado tem reconhecido esses resultados e a ação da MAFRA foi o melhor valor financeiro do IBEX e o segundo melhor seguro da Europa no ano passado, em 2016. O 2016 é o primeiro ano de desenvolvimento do novo plano estratégico. Como eu mencionei, o lema é foco no crescimento rentável e se articula em torno de quatro eixos básicos. Foco no cliente, excelência na gestão, transformação digital e cultura e talento humano. Neste primeiro ano, a execução do plano pode ser qualificada como muito avançada. Foi desenvolvida já 98%, uma parte de 98% dos projetos planejados para este ano. Cumprimos já 85% dos nossos indicadores. Eu vou analisar daqui a pouco a evolução deste plano e os nossos projetos mais destacados, mas antes eu gostaria de dedicar uns minutos para mencionar algumas pessoas relevantes para a MAFRA e que este ano deixaram a companhia por diferentes motivos e como foram substituídas. Desde a última Assembleia Geral de Acionistas, foram realizadas as seguintes mudanças. exoneração de Estevam Terreira Montalvo, anterior ao primeiro vice-presidente do Conselho e diretor financeiro do grupo, que se aposentou, se retirou de todos os seus cargos executivos da MAFRA a partir de 1º de janeiro de 2017. Estevam, com uma experiência de mais de 30 anos na indústria do seguro, foi um dos principais executivos da MAFRA nos últimos 20 anos e deu sua contribuição relevante para o sucesso e desenvolvimento do grupo. Foi notável a sua participação. Sempre contamos com a sua ajuda valiosa na tomada de decisão, o seu critério profissional afinado, seu rigor e seu compromisso e dedicação, que junto com suas qualidades profissionais fizeram dele um exemplo a ser seguido na empresa e na vida também. A sua dupla responsabilidade como vice-presidente e como máximo responsável financeiro nos últimos anos, que foram muito difíceis durante a crise, nos permitiu passar por esta difícil etapa com segurança, solvência e com profissionalismo. Muito obrigado, Estevam. Muito obrigado. Também, Rafael Beca Borrego, que por razões pessoais, em 31 de dezembro de 2016 renunciou ao seu cargo. Ele foi conselheiro da MAFRA desde o ano 2006 e nos últimos dois anos foi conselheiro independente e coordenador. Também a exoneração de Rafael Casas Gutierrez, anterior responsável executivo máximo da MAFRA na América Latina, se aposentou em dezembro de 2016 no grupo. Ele é sem dúvida um dos executivos que chamamos de sempre, de a vida toda. Ele começou muitos anos atrás na organização territorial comercial e chegou no staff executivo de primeiro nível. Sua carreira foi realizada com uma trajetória impecável, uma brilhante tarefa, desempenho dentro do grupo MAFRA na América Latina. E também a exoneração de Rafael Fontoira Suris, como conselheiro em julho de 2017, por atingir a idade estabelecida no estatuto. E também Alberto Manzano Martos, por atingir também a idade estabelecida no estatuto em 2017. E também Andrés Jiménez Erradon, porque atingiu também o termo estatutário em fevereiro de 2017. Eu quero agradecer a todos, todos pela sua eficácia e leal colaboração durante os anos em que exerceram a função de conselheiros. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Também aconteceram as seguintes mudanças. A nomeação de Antônio Nunes Tovar em substituição de Esteban Terreira no cargo de primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da MAFRA e da Comissão Delegada. Antônio, nos últimos anos, além de ser nosso vice-presidente, vem desempenhando importantíssimas responsabilidades executivas da MAFRA com eficácia e êxito. Nomeação de Catalina Meniar Brugarolas como segunda vice-presidente externa do Conselho e da Comissão Delegada e conselheira independente coordenadora. Sua escolha reforça ainda mais o nosso compromisso em matéria de igualdade de gênero. Nomeação de Fernando Mata Verdejo como conselheiro e responsável da diretoria financeira da MAFRA, sendo responsável também pela coordenação das funções de conformidade atorial e riscos. Fernando reúne uma trajetória profissional internacional brilhante e, nos últimos anos, tem sido diretor da estratégia e desenvolvimento do grupo. E, além disso, acaba de ser aprovada também a nomeação de Francisco José Marco Orenes como vogal do Conselho de Administração desejo a todos eles em suas novas responsabilidades. Muito sucesso e todos nós estamos certos, e o grupo, os acionistas, todos estamos certos de que terão com o desenvolvimento de suas tarefas, e suas atividades. Bom, nesta parte eu gostaria de mencionar também o meu querido amigo Javier Fernández Cid Planiol. Ele foi o máximo responsável da área territorial internacional e também, em 31 de dezembro de 2016, encerrou suas atividades com mais de 35 anos de carreira no grupo, sempre com uma participação internacional muito grande, muitas funções. Ele contribui para consolidar o grupo e agradecemos a ele o seu trabalho, pela sua constância, sua dedicação, seu trabalho. Muito obrigado, Javier. Obrigado. Agora, permitam-me dizer em primeira mão para vocês um pouco, falar um pouco sobre o nosso plano estratégico. Eu quero fazer, passar pelas diferentes regiões nas quais operamos, no mundo inteiro, com respeito às expectativas econômicas e as oportunidades que oferecem ao nosso negócio para o desenvolvimento do que fazemos. O primeiro pilar que nós temos é que é foco no cliente. Durante o ano passado, trabalhamos para definir um modelo de relação com os clientes que contemplam não somente a segmentação, mas também a qualidade dos dados, das ferramentas de gestão e a mensuração da sua satisfação. Durante 2017, já estamos começando a implantar um modelo conforme o nível de maturidade de cada país. Além disso, estamos abordando os desafios que as mudanças tecnológicas estão provocando na sociedade e na indústria de seguros. Estamos trabalhando no desenvolvimento de novas propostas inovadoras no campo de seguro de automóveis, que está no epicentro das mudanças mais profundas. Com respeito ao segundo pilar, transformação digital, em 2017, aceleraremos a iniciativa realizando mais de 160 projetos e implementando diversas soluções globais que irão potencializar o alto atendimento e ajudarão a desenvolver capacidades-chave com Big Data e mobilidade. Quanto ao negócio digital em si, durante 2017 ampliaremos nossos esforços em um maior número de países, com ações focadas no aumento de recursos, na redução dos custos de aquisição e na melhora dos resultados técnicos e na retenção ou fidelização de clientes. Com respeito à excelência na gestão técnica e operacional, em 2016 reforçamos o controle das equipes técnicas e atuariais com foco no crescimento rentável. Continuaremos implantando o modelo global de eficiência operacional com um novo modelo de contact centers, mudanças no processo de tramitação de sinistros e na definição da estratégia de automatização de operações. As iniciativas de prestadores de serviços estão evoluindo de acordo com o plano previsto e já pode ser levada a 18 países. Avançamos também na identificação do que chamamos dos embaixadores da marca e conseguimos atingir um maior volume de serviços administrados com custo médio menor que os demais, com índices de percepção de qualidade acima da média. Os clientes estão satisfeitos em geral. Em 2017 continuaremos com a implementação mencionada e avançaremos com o desenvolvimento de uma extranet global e de prestadores de serviço. conseguimos reduzir, além disso, em 2016 uma redução nos gastos com TI graças à negociação de contratos globais de provedores, o que representou só nesse ano uma economia de mais de 10 milhões de euros apenas na área de tecnologia. Em 2017 trabalharemos ainda mais no aproveitamento de sinergias entre os países e continuaremos nos esforçando para otimizar os contratos com terceiros. Quanto à linha estratégica cultura e talento humano, muito importante, apostamos na mobilidade interna, funcional e geográfica. Nós criamos escolas de conhecimento global invertindo no treinamento dos nossos colaboradores e contamos com sistemas globais flexíveis de remuneração e reconhecimento. Tudo isso potencializa a nossa cultura interna de esforço, de compromisso mútuo e no sentido de pertencimento. As políticas de diversidade estão presentes em todas as medidas voltadas para conseguir uma efetiva igualdade de gênero e para a integração de pessoas com deficiência ou com algum nível de deficiência física no mundo do trabalho. Senhores acionistas, nós estamos convencidos de que com essa proposta estamos fortalecendo a MAFRE. Estamos impelindo na companhia com base em um crescimento sustentado e rentável uma transformação que nos posicionará na vanguarda nos aspectos tecnológicos operativos e operacionais e de serviço. Agora vamos fazer uma breve análise nas diferentes regiões do mundo para conhecer a sua situação econômica e social e as perspectivas de negócio que temos ali. Em 2016 foi um ano marcado por vários acontecimentos importantes que estão afetando a dinâmica econômica e política em nível mundial. Existem grandes incertezas quanto às consequências que poderiam ser geradas pelo Brexit, pelos processos eleitorais em alguns países europeus, o aumento das políticas protecionistas e as restrições migratórias que poderiam reduzir o crescimento dos mercados. Em termos gerais, para 2017 está previsto um crescimento um pouco acima de 3,1% em nível global. O crescimento da economia global se apoiará em três fatores chave. Primeiramente, nos custos financeiros ainda baixos, considerando o cenário de taxas de juros baixas. Em segundo lugar, na difusão crescente de políticas fiscais expansivas que aguardarão o consumo e o investimento. E, finalmente, todos já sabemos o preço das matérias-primas, que ainda é baixo no caso dos países desenvolvidos, mas há uma mudança, uma tendência que irá beneficiar certos países emergentes exportadores. De acordo com o serviço de estudos da MAFRE, prevê uma aceleração do negócio de seguros, tanto nos mercados desenvolvidos como nos emergentes. E este último bloco deverá liderar o crescimento. Agora, passemos a cada região. A primeira é IBED, na Espanha. Na Espanha, em 2007, calculamos que a economia vai crescer 2,3%. Alguns dos fatores que apoiaram as atividades econômicas dos últimos anos poderiam estar perdendo força, como os estímulos fiscais, o aumento dos custos energéticos e o endividamento pessoal e empresarial. Também há fatores de riscos na economia espanhola que estão ligados fundamentalmente à sustentabilidade das contas públicas, à fragilidade, à fragmentação política e, de maneira ainda mais estrutural, o alto, que ainda é alto nível de desemprego. Por isso, é indispensável não cair na autocomplacência, na autocomiseração. O ambiente econômico que ainda é favorável sugere a conveniência de progredir nas reformas estruturais para fomentar a poupança ou a economia e a sustentabilidade fiscal, bem como incentivar a criação de empregos, o que é prioritário para garantir um crescimento constante e equilibrado da nossa economia. A reforma do sistema de aposentadoria deve ter absoluta prioridade na agenda do governo para permitir a convivência de um sistema público sólido com sistemas privados, paralelamente, ligados à vida de trabalho e de associação por princípio. O cenário de taxas de juros baixos continua representando um grande desafio para o setor financeiro na área de seguros. Mas, sem dúvida, em 2016 a Máfria aproveitou muito bem as dificuldades da economia espanhola. Nesta mesma linha, trabalharemos na Espanha em 2017 para crescer, claro, acima do mercado, especialmente atraindo e fidelizando os clientes mais rentáveis e aumentando a venda cruzada tanto para as empresas como para as famílias. Vamos simplificar os produtos residenciais e otimizaremos as tarifas, lançaremos novos produtos de saúde e continuaremos com produtos Unit Link para consolidá-la e lançaremos novos produtos de poupança. Fortaleceremos a oferta para os clientes da empresa com serviços de valor agregado. Realizaremos a segmentação de mediadores de tal maneira que possamos oferecer o melhor serviço para cada tipo disponível e continuaremos apoiando o plano de desenvolvimento e lançamento de agentes profissionais da nossa rede. Então, vamos continuar fortalecendo a gestão técnica, o gerenciamento técnico, saneando os negócios deficitários e baixando os custos operacionais, automatizando mais a comunicação e a gestão das atividades de perícias. Agora, vamos para a América Latina. Essa é uma das regiões, das áreas geográficas, cujas expectativas de crescimento são mais incertas neste momento. Em 2016, a redução do crescimento econômico da região foi acentuada por diferentes razões. A América do Sul chegou a 2,4% de contração, contraiu, diminuiu. A América Central, o ritmo de crescimento diminuiu para 3,6%, parecido com o que aconteceu no México, onde o índice de crescimento chegou a 2%. A América Latina, em geral, espera-se uma pequena aceleração do crescimento em 2017, que, do conjunto da região, para aquele ano, o crescimento ficará acima um pouco de 1,5% para os próximos anos. Por outro lado, a inflação está se desacelerando, desacelerando em alguns países, como na Argentina, no Brasil. Ali, a percepção dos investidores tem melhorado. O contexto econômico de crescimento, ligado a um ambiente de taxa de juros altas, levará ao crescimento do negócio de seguros, ajudado pela baixa penetração dos seguros, que continua existindo na América Latina. Com relação à Latam Norte, em 2017, o projeto prioritário continuará sendo o desenvolvimento de uma rede própria. O negócio, continuamos trabalhando no México para a expansão de redes de agências, captação e lançamento de agentes colaboradores e a rede específica para riscos pessoais. Na América Central e na República Dominicana, estamos trabalhando para desenvolver novos agentes e delegados e continuaremos buscando, desenvolvendo aqueles que nós já temos ali para microseguros e para pequenas empresas. Com respeito à gestão técnica, no México, vamos continuar com o plano de saneamento de negócios menos rentáveis, especialmente com aqueles contratos plurianuais que nós temos deficitários e implantaremos um novo sistema de tarificação, tanto na parte de automóveis como em saúde, que junto com um plano de gestão de sinistros novos para esse ramo, ajudarão a melhorar a rentabilidade. No México, nós estamos ainda imersos no plano de reestruturação interna e reordenação das atividades e vamos recuperar brevemente níveis adequados de rentabilidade. Temos também a expectativa de continuar crescendo e tendo resultados na América Central, na República Dominicana e no México, nós não temos dúvida, como dissemos antes, que vamos melhorar entre este ano e ano que vem os nossos resultados. Na Latam Sul, em 2017, continuaremos desenvolvendo os multicanais, dando prioridade à busca de acordos com outros tipos de distribuidores, como bancos, empresas, o setor automotivo e da distribuição. Além disso, o plano de abertura de agências e o desenvolvimento de redes próprias continuarão vigentes. Vamos potencializar venda de seguros de vida e seguros de massa para garantir um portfólio melhor e uma combinação equilibrada de negócios e iniciativas digitais que facilitem a venda de produtos e serviços. Então, esperamos obter grandes melhoras na Argentina, na Colômbia e no Chile, e manteremos ou aperfeiçoaremos a rentabilidade nos demais países e quero destacar especialmente o Peru, por seus bons resultados. Com respeito ao Brasil, podemos dizer que, nos atreveríamos a dizer que o ano de 2016 foi, provavelmente, o último ano de recessão. A demanda doméstica minou o desempenho econômico, apesar do bom comportamento do setor exterior, por causa da moeda, dos problemas com moeda. Em 2017, o país começará a crescer levemente e está previsto que continuem cortando as taxas de juros e que a inflação fique mais moderada. Apesar destas circunstâncias, em 2016, a MAFRE conseguiu manter uma boa rentabilidade sobre os prêmios e apresentar bons resultados no país, com uma política ativa de contenção de despesas e com excelentes rendimentos financeiros. O ambiente econômico melhor no Brasil sugere oportunidades importantes, portanto, esperamos crescimento ali, tanto em vida como em não-vida. Com respeito ao negócio, continuaremos potencializando a rede no Brasil e também os canais de affinities, utilizando a segmentação de clientes para fazer uma oferta cruzada, mas completa, de produtos particulares. Vamos implementar, com o Banco do Brasil, a venda não presencial, ampliando a oferta de produtos. E vamos comercializar produtos de assistência sanitária voltados para a empresa. Vamos aproveitar as oportunidades de crescimento nos seguros individuais de vida e de poupança, em razão do ambiente de altas taxas de juros. E para melhorar os resultados no Brasil, vamos continuar controlando os negócios com menos rentabilidade, especialmente em automóveis, e mecanizaremos processos em gestão e atendimento a clientes para reduzir custos internos. Com respeito à América do Norte, em 2016, a economia dos Estados Unidos fechou com 1,6% do crescimento apoiado principalmente no consumo privado e no emprego. O novo ciclo de aumento no preço das matérias-primas e a política fiscal expansionista da nova administração aumentarão a inflação e os juros subirão. Em 2017, está previsto ali nos Estados Unidos um cenário de aceleração das atividades econômicas com base nos resultados empresariais e nos estímulos fiscais que apoiarão o investimento. A MAF e Estados Unidos continuaram aproveitando este ambiente para melhorar a rentabilidade, continuando com a linha seguida já no ano de 2016. Para 2017, continuaremos reforçando a nossa estrutura regional, que nos parece imprescindível para melhores decisões e reforçam o crescimento e o controle do negócio. Analisaremos ali as carteiras deficitárias, focalizando no ramo dos automóveis e nos estados de Massachusetts, Nova York, New Jersey, Connecticut, Califórnia e Flórida. Analisaremos também, é uma novidade, não é isso? Para todos, analisaremos a nossa presença nos Estados Unidos, visando concentrar ou centralizar nossos esforços em melhorar a rentabilidade nos principais estados nos quais operamos. Naqueles estados onde temos uma presença menor, reprimiremos nossos planos de crescimento e deixaremos de realizar subscrições em diversos deles. Outra novidade, a segunda parte do ano, esperamos que a Verte Estados Unidos comece a operar na Pensilvânia. A Verte vai permitir ampliar a oferta e trará uma proposta de valor atraente para os clientes digitais que optam pelo autoatendimento. Isso foi construído como uma plataforma tecnológica que permite um alto grau de automatização e acessibilidade para o cliente. Esta plataforma servirá como base para a MAFRE Estados Unidos acelerar a sua transformação digital ali e a melhoria da sua transformação digital. Em 2016, a EMEA, em 2016, nós tivemos aqui uma leve melhora do PIB de 1,6 e isso pode melhorar nos próximos anos. Portanto, isso pode acontecer em função do dinamismo da demanda doméstica, o imposto fiscal em diferentes países e o petróleo ainda tem um preço favorável. Espera-se especialmente certa moderação no crescimento na Itália, na Alemanha e em Malta e se esperar que a Turquia recupere índices de crescimento mais fortes nos próximos dois anos. No EMEA, nesses próximos dois anos, vamos consolidar o bom posicionamento de nossas operações na Turquia e a sua contribuição crescente para os resultados do grupo. Vamos completar a reestruturação na Itália. O esforço na Itália é o esforço de saneamento técnico de redução de custos que permitirá atingir uma melhora importante nos seus resultados. Vamos continuar executando as iniciativas para chegar a uma rentabilidade técnica e diversificação mais altas em Malta e na Alemanha. Vamos reforçar a nossa proposta de valor para o seguro de automóveis em toda a região com uma aposta na melhoria das ofertas dos serviços e a digitalização tanto na experiência do usuário como nos processos internos. Vamos diversificar também a carteira de produtos e desenvolver os diversos canais, principalmente o canal digital. Finalmente, vamos realizar a transição da marca Verti nas operações da Itália e na Alemanha. Com a última região, a Ásia Pacífica, vamos falar agora dessa região que é a menor para nós. Ali, as projeções de crescimento apresentam uma leve desaceleração em relação aos anos anteriores, gerada principalmente pela moderação do crescimento da China. Para a MAFRE, um dos principais marcos em 2016 foi a aquisição de 30% a mais da companhia de seguros APDA na Indonésia, chegando a 51%. Esta operação está aguardando a autorização final dos supervisores locais. A APDA é a quinta companhia de seguros em automóveis no país e, em 2016, atingiu um volume de receitas na casa de 88 milhões de euros, com mais de 12 milhões de euros de lucro líquido. Esta aquisição confere a MAFRE acesso a um mercado com mais de 250 milhões de habitantes. Na Ásia, continuaremos a reforçar de maneira prudente as sinergias entre os países, os poucos nos quais estamos, desenvolvendo produtos e canais de distribuição e estabelecendo os fundamentos para construir operações sólidas que nos permitam participar do crescimento pelo qual a região está passando. Agora, uma vista geral sobre as outras unidades de negócio. A MAFRE-RE teve, uma vez mais, um excelente desempenho no ano de 2016, consolidando sua presença de muito destaque nos mercados na LATAM e na EMA, ao mesmo tempo em que aumentou suas operações nos Estados Unidos e na APAC, abrindo agências na Malasa e em Singapura. Seu perfil de risco continua sendo altamente complementar ao do restante do grupo, acrescentando diversificação e lucros altos. A MAFRE-RE, em um ambiente de mercado muito competitivo, continua sendo capaz de encontrar oportunidades de negócios e de consolidar sua presença nos seus principais mercados e clientes. No negócio de resseguro, oferecemos apoio total em longo prazo, o que permite que a empresa tenha acesso preferencial a importantes oportunidades de negócio rentável. Em 2017, do ponto de vista operacional, a empresa continuará com a sua política baseada na precisão de subscrição, na diversidade dos produtos oferecidos e na proximidade de seus clientes. Os trabalhos de inovação e a busca de soluções para a ampliação dos limites da capacidade segura de certos riscos serão aprofundados em colaboração com seus clientes. A MAFRE-RE vai continuar crescendo em vida e serão realizadas outras operações ligadas à implementação do solvência dos. Na LATAM, reforçará a sua liderança na religião, colaborando também com seus clientes na adaptação de novos regimes de solvência. Na APAC, o crescimento virá do impulso das suas novas agências e nos Estados Unidos, onde tem uma operação muito rentável, continuará com o plano de desenvolvimento do resseguro na vida. Como gerente de cobertura de resseguro do grupo, uma parte essencial de nossa gestão de riscos continuará delineando estruturas de resseguro que otimizem nosso perfil de risco e garantam a estabilidade dos resultados e da gestão eficiente do capital. Com respeito à unidade global RISCS, focalizará principalmente no fortalecimento da qualidade do serviço como maneira de manter sua posição de liderança na Espanha e na América Latina. Também vai delegar mais autonomia às equipes locais para obter mais eficiência, mas mantendo um controle estrito do risco técnico e operacional. também vai focalizar o desenvolvimento da sua presença, principalmente na Europa, bem como na América do Norte e na Ásia, para aumentar a diversificação do seu negócio. O negócio desse assunto da deficiência é imprescindível para poder chegar nas condições atuais do mercado e temos que estar preparados para aproveitar as oportunidades que surgirão quando houver a mudança de ciclo. Finalmente, a máfia de assistência executou-se ali, no decorrer de 2016, um conjunto de medidas com diferentes negócios que provocavam a queda de sua rentabilidade. Abandonamos certos mercados como a Rússia, Suécia, Egito e Hong Kong e passamos a agir nas carteiras que produzem prejuízos mais altos. Os efeitos dessas medidas começaram a ser notados ou mostrados nos últimos meses do ano, mas serão consolidados pouco a pouco em 2017. Alguns dos mercados mais importantes para a assistência continuaram mostrando uma grande força, um grande impulso, como é o caso do negócio de garantia para automóveis nos Estados Unidos, que continua crescendo com força e com rentabilidade sólida e também é preciso destacar a evolução do negócio no México, em que podemos manter um excelente ritmo de crescimento um ano mais naquele país, apesar das incertezas. em 2017 daremos continuidade à nossa estratégia de reorganização das operações, mantendo foco nos mercados estratégicos e nos negócios com capacidade de crescimento sustentável e com níveis de rentabilidade adequados. Além disso, já para finalizar, eu gostaria de mencionar agora os nossos compromissos estratégicos. Vamos fazer uma revisão deles rapidamente para o plano do triênio. Com respeito aos objetivos financeiros, temos resultados excelentes, em alguns casos satisfatórios. Continuaremos trabalhando para criar um valor, para gerar valor, para agregar valor para o acionista. O objetivo de crescimento para os próximos anos pode ser moderado, como aconteceu em 2016, devido à prioridade dada ao crescimento rentável e é preciso considerar também a queda de taxas em alguns mercados. Isso pode reduzir os nossos lucros. Apesar disso, nossos prêmios continuarão crescendo conforme os ritmos previstos, ajudados também pelo fortalecimento de algumas moedas. O segundo objetivo que temos dentro de rentabilidade, estimamos que a melhora do ROE vai continuar sendo interessante. Ficaremos acima de 11% em 2018. A revalorização do dólar e do real brasileiro, as baixas taxas de juros na Europa fortaleceram nossos fundos próprios, de maneira mais considerável, fazendo com que cumprir o objetivo inicial se torne mais exigente. Nós mantemos também o nosso compromisso de rentabilidade por dividendos em torno de 5%, de acordo com a cotação média da ação do ano e com payout não abaixo de 50%, tendo como valor máximo 65% dos lucros do grupo. Com respeito aos quatro pilares estratégicos, os principais objetivos são esses. O primeiro, em relações com o cliente. Já alcançamos 65% do índice com o cliente. No ano passado, estabelecemos um objetivo de 70% e nós vamos superar certamente este objetivo. Também temos o aumento da nossa participação no mercado em 2016. O objetivo para o triênio é fazer em 75%. Com respeito à transformação digital, podemos dizer que o aumento das transações digitais na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, no México, são os que estavam ali no início, o aumento foi de 19% no ano, em comparação com o objetivo de 30% para o triênio. Portanto, estamos avançando muito bem para alcançar as nossas metas. O negócio digital teve um aumento de 23% em 2016, em comparação com o objetivo acumulado de 50% através das marcas Mafri, Vert e Insureandigo, duplicando o objetivo previsto para o ano passado. Com relação aos indicadores relacionados com a excelência da gestão técnica operacional, queremos destacar que o índice combinado ficou posicionado em 97,4% em comparação com 96% de média de objetivo. Então, aumentaremos os esforços para ultrapassar o objetivo nos próximos dois anos. O índice de custos ficou posicionado de maneira excelente em 27,4% em comparação com 28% de média de objetivo para o triênio, o que demonstra o sucesso do nosso plano de redução de custos. Tínhamos calculado uma média de 50 milhões de euros de economia por ano e, segundo as nossas estimativas, no primeiro ano já ficou acima de 60 milhões. Nas alocações automáticas de ordens para prestadores de serviço, atingimos 54% do ano em comparação com o objetivo de 60% para o triênio, o que será amplamente ultrapassado, certamente. No que diz respeito ao quarto pilar, o eixo cultura e talento humano, podemos dizer que o índice obtido no Great Place to Work foi de 72% em comparação com o objetivo de 80% para o fim do triênio. Devemos trabalhar mais, mas duro aqui durante 2017, para podermos atingir o objetivo na mensuração que será feita em 2018. Com respeito às políticas de igualdade, já conseguimos chegar a 38%, eu quero reforçar esse compromisso, já 38% dos cargos de responsabilidade ocupados por mulheres diante do objetivo de 40% para o triênio. Adicionalmente, as políticas de inclusão estão progredindo bem, tendo em vista que no nosso quadro de pessoal, em nível mundial, já chegamos a 1,4% de pessoas com deficiência, sendo que o objetivo era chegar a 2% em 2018. Com respeito ao objetivo de mobilidade, neste ano já cumprimos, alcançamos o objetivo, ao menos 10% tem a mobilidade geográfica ou funcional, já atingimos esse objetivo dos 10%. Senhorizacionista, já para concluir, nossas receitas têm crescido de maneira sustentável em todas as áreas geográficas em que estamos no mundo, nos seus principais produtos, os programas de melhoria de eficiência, automatização e redução de custos, estão transformando o grupo e ajudando a superar as nossas metas anuais, sendo que a maior parte desta é investida na digitalização de operações que produzirão um retorno maior em médio prazo. Nossos rendimentos financeiros também estão melhorando como fruto de uma gestão muito profissional dos nossos ativos. O modelo do negócio da MAFRE e a estratégia de foco no crescimento rentável, acompanhados por um índice muito alto de solvência, tendo como componente majoritário um capital da mais alta qualidade e um nível muito baixo de endividamento, garantem um crescimento saudável para os próximos anos. Nosso compromisso com os senhores é muito claro e consistente, como ficou demonstrado não apenas pela excelente rentabilidade que lhes oferecemos, mas também pelo esforço que estamos realizando para aperfeiçoar o atendimento e o serviço que lhes proporcionamos. Neste sentido, lançamos nosso plano de acionistas, um programa completo que visa aperfeiçoar nossa relação com todos os senhores, para poder oferecer mais informações detalhadas, canais de comunicação específicos e acesso a serviços exclusivos. Hoje, vocês terão recebido, certamente, de maneira complementar, convites para participar no primeiro relatório que foi preparado pelo serviço de estudos. Então, esse é só o primeiro passo para poder informar aos senhores de todas as vantagens que nós temos. Com respeito ao cliente, inovamos e estamos preparados para os novos ambientes de mercado e de concorrência. O futuro já é um presente na MAFRE. Tudo o que se pode antever no horizonte imediato faz parte das realidades nas quais estamos envolvidos e que permitirão, sem dúvida alguma, aperfeiçoar ainda mais nossa competitividade. Estamos buscando soluções relacionadas aos automóveis, conectados ao veículo semiautônomo, os lares inteligentes com o Big Data, casas inteligentes e riscos cibernéticos, etc. Estamos, como sempre, ao lado do cliente, considerando como o principal beneficiário da nossa transformação. Trabalhamos no âmbito da mobilidade para que o cliente possa ter acesso ao nosso serviço em qualquer momento, em qualquer lugar. Oferecemos, além disso, novas formas de cobertura mais simples, mais moduláveis, com produtos mais acessíveis e mais personalizados. Além disso, não esqueçam, isso é muito importante, pensamos na sociedade e na vida social e procuramos deixar a pegada social mais positiva possível. Detalhamos os esforços que fazemos como uma empresa socialmente responsável. e o plano de sustentabilidade no qual estamos agora mesmo. Também informamos sobre o trabalho extraordinário que a Fundação Mafra tem realizado. No ano passado, eu informei na Assembleia sobre o plano de transparência ativa, cujo objetivo era fazer com que a companhia fosse reproduzida como a empresa mais transparente do grupo. Hoje eu digo, como vocês sabem, que tudo isso é uma realidade que estamos avançando significativamente para que a relação com os senhores, com os acionistas, com os clientes, com os colaboradores, com os funcionários, com os fornecedores, enfim, com toda a sociedade, seja uma relação mais clara, mais próxima. Um exemplo disso é o primeiro relatório integrado da Mafra que foi entregue aos senhores. Nós continuamos trabalhando para melhorar a informação corporativa, simplificaremos as informações e as condições gerais dos nossos produtos. Estamos trabalhando com as condições gerais para torná-las mais simples e acessíveis. Então, e com toda a comunicação interna e dirigida aos terceiros. Nós temos equipes de pessoas bem formadas, comprometidas, treinadas, multinacionais, multidisciplinares, que abordam com muito entusiasmo, mas está importante, transformação que estamos vivendo. Nós cremos que estamos andando, avançando na direção certa. Somos uma empresa sólida, rentável, responsável e somos uma empresa inovadora. Criamos relações de valor e oferecemos confiança a todos os clientes, acionistas, funcionários e colaboradores. Mas é importante, pensamos nas pessoas, apostamos nas pessoas, nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu desenvolvimento, em sua proteção, em sua segurança. Nós nos esforçamos para melhorar sua qualidade de vida. Enfim, trabalhamos cada ano para sermos melhores e para ter uma sociedade melhor. Nós nos esforçamos para que todos que têm relação com o Comafre se sintam orgulhosos de ter relação conosco e ser parte de tudo isso. Eu queria simplesmente reiterar nossos agradecimentos pelo apoio que temos recebido e por nos acompanhar sempre nessa longa jornada. muito boa tarde, muito obrigado pela atenção. Obrigado.